Um país conhecido pela hospitalidade e pela educação, um restaurante está fazendo maior sucesso por maltratar os clientes. E a nossa equipe, claro, foi jantar nesse lugar, Sérgio. As pessoas são servidas por garçons mal-humorados e até grosseiros, que chegam a jogar os pratos na mesa. Mas o pior é que as pessoas ainda pagam por isso. Um restaurante onde os funcionários mandam os clientes limparem as mesas. E não adianta reclamar para o gerente, porque ele parece estar sempre ocupado demais ao celular. E para se conseguir uma mesa no local, é preciso paciência. A espera por uma vaga é de quase um mês. Viajamos cinco horas de carro de Tóquio até Nagoya para conhecer esse restaurante aqui, que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Mas quem vier aqui precisa estar preparado emocionalmente. Foi só colocar o pé ali dentro e ela já grita comigo. Anda logo para a mesa. Na hora de anotar o pedido, a atendente parece mal-humorada. Reclama que pedi muito pouco. Sabe nervosa. Ela falou... Só isso. Aqui, jogar as coisas de maneira grosseira é comum. Na mesa, ao lado, os meninos jantavam tranquilamente, quando um deles é convocado a limpar a mesa de outro cliente. Pergunto se eles conseguem levar tudo na esportiva. Isso não faz parte da nossa cultura. Os japoneses são mais bonzinhos. O amigo dele brinca. Uma vez só basta. Nunca mais. Não é todo dia que fazem a gente ir buscar a própria comida na cozinha do restaurante. Nem as crianças são poupadas. A menina é convocada para levar as batatas fritas para uma das... Eu vi esse lugar na televisão e pedi para o meu pai me trazer aqui. A intenção não é fazer com que o cliente se sinta mal, mas sim vivenciar algo que não está acostumado. E quem sabe arrancar algumas gargalhadas. Mal dá tempo de saborear. Ela tirou a minha cadeira para atender o cliente ali. Eu acho que eu quero ir embora para casa. Tudo bem, mas a gente não pode sair sem, pelo menos, falar com o dono do restaurante, né? A cara de mal-humorado é só fachada. Ele fala que nunca imaginou aparecer numa TV do outro lado do mundo. Sabe, o Japão é conhecido pela hospitalidade. Qualquer restaurante que você vai, te oferecem água de graça, cuidam da limpeza e zelam pelo bom atendimento. Para mostrar como essas coisas são importantes, só fazendo o inverso. Quando inaugurou o estabelecimento em julho do ano passado, Taiki Takehara disse que muita gente duvidou que daria certo. Mas a ideia pegou, principalmente entre os mais jovens. E, de repente, o restaurante com funcionários para lá de folgados e preguiçosos começou a encher. E, lógico, é divertido porque a própria clientela entra na brincadeira. Ir para algum lugar para ser maltratado pode parecer estranho. Mas aqui é a diversão que vale. E para aguentar uma experiência dessas, só com muita gargalhada mesmo. Ainda que tímida, bem ao estilo japonês.